Eu estou há um ano e três meses morando aqui no Japão. Eu moro no Japão já tem quase dois anos. A primeira vez que eu estive no Japão foi em 92. Eu moro com meu marido. Moro com meu marido. Eu estava morando com meu filho, só que agora ele já está em outra província. Com a minha esposa, a primeira vez que a gente veio foi em 2005, que a gente veio junto. O meu marido é a minha família aqui, né? A gente só tem um ou outro, né? Então eu falei, vamos embora, vem pra cá, que de dois é melhor. A gente veio atrás de um sonho de uma casa própria. Buscar a parte financeira, né? Que a gente não consegue no Brasil, né? A gente quer comprar uma casa aqui, a gente planeja estudar, mas me roubou. A gente não tem a nossa casa, sempre morou na casa dos meus sogros. Graças a Deus a gente conseguiu comprar a nossa sonhada casa própria, né? Graças ao Japão. Ah, eu gosto bastante daqui do Japão. Sempre admirei muito a cultura japonesa. Ah, eu amo o Japão. Pra mim é como se fosse um mar. Eu gosto da tranquilidade, né? A organização. Eu gosto do meu trabalho, gosto de onde eu moro. A gente quer ter filhos, né? Então, eu acho também que aqui é um lugar muito bom pra criar a família. Pode sair à noite, você pode vir sozinha do serviço, que não tem perigo, né? Gosto do ambiente, gosto de tudo no Japão. Falar de Japão pra mim é um lajo. Pensei muito assim, ah, será que vale a pena ficar longe da família, né? A falta da família do lado, né? Os filhos, a convivência junto deles. É dolorida ser mãe, ser mãe e não poder ficar com os filhos, é dolorido. Primeiras vezes eu vim sozinha, deixei ela e eles pequenos. É, minha irmã também, né? Minha irmã mora com a minha mãe, e pelo menos a minha mãe não tá sozinha, né? Eu tenho uma filha também de 23 anos e ela não pôde vir por causa da idade, né? Hoje a gente tá aqui, eles tão crescidos já, já tão adultos, sabem. E qual o motivo que eu tive que deixar eles, né? Ah, minha mãe é uma pessoa muito forte. Ela perdeu o marido cedo, teve que criar duas filhas. Então eu sei que foi difícil pra eles, pra mim também, que naquele tempo não tinha tanta facilidade que a gente tem hoje de se ver através de computador, de celular. Só vídeo chamada, ligo, mando mensagem. A gente faz chamada de vídeo. Eles mandavam carta pra mim, escrita do pop-up. Papai, tô com saudade. Nossa, aquilo lá me deixava muito... Nossa, naquele tempo eu bebi muito saquei, chorei muito, viu? Me dore, você é minha paixão, você sabe que você tá me fazendo muita falta. E eu sinto muita falta da minha mãe aqui. O neto, principalmente, que eu sinto muita falta. Minha melhor amiga é minha filha. E meu filho também nunca morou sozinho e tá morando. Falando do meu neto é muito difícil. Ele sabe que eu amo ele, meus filhos, incondicionalmente. Eu tô aqui pra homenagear uma pessoa muito especial pra mim. Que é a minha irmã, mas... Minha irmã! Oi mãe, oi pai. Olá. Olá, é? Oi pai, oi mãe. Tem alguém aí? Oi, oi mãe. Oi, pai. Quando resolveram ir pro Japão, que a gente ainda criança, foi um sacrifício, mas foi pra nos dar uma vida bem melhor. Oi, pai, oi. Tá tudo bem? Vocês? Tão saudade? Nunca perca a sua essência e não deixe de ter em seus sonhos o que você tem de objetivos. Filha, eu tenho muito orgulho de você, satisfação. Você me inspira. Você é o maior orgulho da vida. E eu quero que você saiba que você não deixou um pedacinho que eu fiz. A gente tá aqui, no mesmo lugar, te esperando. Logo, logo, a gente vai estar todo mundo junto de novo, fazendo um filho pra casa. Fica com Deus, se cuida e eu te amo muito. Um beijo. Minha princesa. Eu te amo. Pra gente se encontrar lá na frente. E a nossa família vai poder ficar junto. Amo vocês, no fundo do coração. Amo vocês, no fundo do coração. Amo vocês, agiteiro. Amo vocês, agiteiro.